Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Este ano a inauguração do Festival da Sardinha contou com a presença da Secretária de Estado das Pescas Teresa Coelho que concedeu uma entrevista ao Alvor FM onde falou sobre a Rainha da Festa a Sardinha Entrevista conduzida por Ricardo Coelho É a primeira vez no Festival da Sardinha? Não, não é a primeira vez Já vim várias vezes ao Festival da Sardinha mas é com muito gosto que voltamos aqui depois da pandemia e vimos que o festival está absolutamente fantástico e que temos ótima sardinha e que voltámos a ter muitos restaurantes e voltámos a ter um turismo de excelente qualidade temos um turismo de excelente qualidade e podemos apresentar a melhor sardinha do mundo É uma apreciadora de sardinha? Sou, sou uma apreciadora de sardinha como todos os portugueses e como todos os turistas que vêm cá a Portugal toda a gente gosta muito de sardinha e como temos desde 2015 que vimos a fazer um trabalho excelente no que toca à sardinha porque a sardinha estava em muito mau estado e felizmente que a partir de 2016 o governo investiu muito na investigação científica conseguimos recuperar o recurso e tivemos anos maus mas este ano para Portugal temos 29.400 toneladas para capturar e portanto, graças ao esforço dos nossos pescadores e ao governo ao esforço da administração e ao esforço da investigação temos sardinha para poder apreciar para que os nossos turistas possam estar aqui no Algarve neste espaço em Portimão e numa região de extrema qualidade com uma qualidade hoteleira fantástica com uma gastronomia fantástica a apreciar a nossa sardinha Ou seja, este ano não vai faltar a sardinha no pão? Não, este ano não vai faltar a sardinha do pão porque nós estamos a fazer uma monitorização do recurso mensal e portanto, este ano não vai faltar a sardinha no pão começámos mais cedo começámos nos outros anos e portanto, vamos certamente que durante todo o verão vamos ter excelente sardinha na restauração na hotelaria do Algarve e de todo o país e vamos manter a pescaria como tivemos no ano passado até a finais de novembro para que os nossos pescadores possam ter rendimentos suficientes e possam melhorar os seus rendimentos que é o nosso objetivo Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvore Fiem